Música O campus da Univates ao longo de todo dia cede espaço para estudantes de toda a região do Vale do Taquari vivenciarem um pouco mais o mundo acadêmico. A nona edição da feira de cursos da Univates tem a expectativa de fornecer mais embasamento sobre todos os cursos disponíveis a cerca de 2.400 alunos. O evento está sendo organizado pelo setor de marketing e comunicação e ocorre nos turnos da manhã e noite. A organização da feira já está ocorrendo lá desde o início do ano, a gente está em preparativo, vendo quais atrações a gente vai trazer, trouxe para a feira. Então a organização está há bastante tempo já vendo como vai ocorrer. Todo o setor de marketing e comunicação está engajado, cada um trabalhando em uma área específica da feira. O intervalo Atlântida foi uma das atrações da nona feira de cursos da Univates, com o show da banda Oscar Tolas. O evento que começou esta manhã terá continuidade no turno da noite e promete ser o maior dos últimos anos. A feira de cursos é destinada aos alunos do ensino médio. O momento em que tomar uma decisão para escolha profissional é fundamental. Para isso, os visitantes, além de conhecer o campus, podem visitar laboratórios, salas de aula, museu e biblioteca, interagindo com alunos e professores da instituição. Claro, os estudantes vêm aqui com várias dúvidas sobre os diversos cursos que a Univates oferece e acredito que a gente está conseguindo auxiliar eles nessas dúvidas que eles têm. O contato com atividades práticas do curso contribui aos jovens estudantes na hora de tomar a escolha da profissão. Para alguns, a escolha já está tomada. A gente não foi ainda no de jornalismo, que eu quero ir, que eu quero fazer muito. Tem relações internacionais também. A gente foi no de direitos também, que foi um dos primeiros, assim. E tem muitos legais. É a primeira vez que eu vim e eu estou gostando muito. É tudo muito criativo, muito bonito, muito legal. E também chama atenção para os jovens para fazer faculdade. Tem muitos jovens até que vêm com a escola, mas que não querem fazer faculdade. Vêm aqui e já abre a cabeça. Tem outro conceito da Univates até também.